Hoje estamos aqui no Rebaixado Silêncio Brasil e galera no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí algo espetacular e algo diferente É o seguinte galera, parece que apareceu 3 megas tratores dentro do menu do jogo, exatamente rapaziada Parece que chegou 3 novos tratores no menu do jogo, algo que nunca aconteceu aqui no jogo rapaziada Como vocês sabem, todos os vídeos que eu trago aqui no canal falando sobre coisas no menu do jogo só vem uma opção dela A não ser aquela opção onde aconteceu o bug que veio várias Hilux no menu do jogo Mas dessa vez veio 3 megas tratores na versão limitada que não precisa daqueles quadrinhos de divisão né rapaziada Então mano, meu parceiro, esse vídeo aqui é mega exclusivasse Então se você já gostou desse vídeo já vai deixando muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação Pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal que a gente posta vídeo aqui todo dia Desculpa ontem, ontem não deu pra mim gravar o vídeo né rapaziada Não deu pra mim gravar um vídeo que tinha pra sair Mas hoje eu tô gravando e hoje se pá vai sair 3 vídeos Se eu conseguir vai sair 3 vídeos, beleza rapaziada Mas é isso aí Então mano, pra mim mostrar essa imagem, como é um trator Eu preciso fazer algumas coisas aqui na zona rural pra acontecer isso né Eu preciso cumprir algumas missões né rapaziada Igual no GTA San Andreas, a gente tem que cumprir as missões pra zerar o jogo Então aqui vai ser da mesma forma Então o que eu preciso fazer, eu preciso pegar a carretinha do Jetski Trazer ali ó, naquele negócio de torre lá rapaziada Lá na emissora eu acho E aí rapaziada, eu tenho que depois ir lá pegar o easter egg do modo sujeira E depois lavar o carro e voltar pra cá E aí a imagem aparece, beleza rapaziada Mas vocês tem que assistir esse passo a passo Porque se vocês não assistirem rapaziada, vai ficar uma parada assim Ah, achou fácil né Então mano, assistem aí Ó isso aqui mano, olha esse camaro meu parceiro Esse camaro aqui tá top Imagina a hora que eu colocar ali o engate aqui atrás dele mano E puxar o Jetski Meu parceiro vai tirar muita onda tá Vai tirar muita onda Vamos acelerar aqui o bichão rapaziada Ó, vamos, vamos, vamos Vamos acelerar o bichão, já vem pegando, fazendo a cu Ó, 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 só não pode virar hein rapaziada Só não pode virar, é, a gente, mano Sai logo rapaziada, a gente tem que ter o controle de tudo rapaziada Tudo que é esquematizado, tudo que é bem estudado meu parceiro Aqui tá tudo muito bem esquematizado Eu só não posso passar aqui nessa calçada Só passar um pouquinho nessa calçada O carro já vira aí umas quatro piruletas pro ar velho Aí, aí o bicho pega mano Aí é complicado mano, ó, vamos parar aqui ó, o bichão aqui rapaziada Ó, vamos subir a solda dele aqui ó Eita mano, ó, tá emperrado aqui rapaziada Ó, 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 vamos subir Ai meu Deus do céu, não acredito mano Ah não rapaziada, isso aqui tá me dando raiva Ó, 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 toda vez que vai subir aqui Tem que subir a suspensão mano Isso aqui tá paia no jogo, tá Isso daqui tá complicado Mais a nada não Aí ó, pegamos o easter egg Agora vamos enganar Ó, véi Que, mano, que cabeça essa minha rapaziada Não tem o rabicho rapaziada Não tem o engate Eu falei ali agora mano Que eu vou ter que colocar o engate E acabei passando direto Ah não mano Acabei esquecendo rapaziada Então vou ter que voltar aqui Colocar o engate Voltar lá Fazer tudo Esquematizar tudo Porque isso tudo pra um trator rapaziada E já pensou um trator aqui no jogo mano O trator vai funcionar de várias maneiras Além de ajudar né Construir as casas Detonar casas Fazer algo melhor lá na zona rural Então mano Um trator aqui no jogo seria muito top E agora se vinha essa opção da gente mano Dirigir o trator Fazer o que ele faz Aí meu parceiro Aí vai ser Show de bola Rapaziada Aí vai ser top Top demais Ó Mas aí sim Vamos tá indo lá Ó, ó, ó Vai com calma Vai com calma Vamos, vamos, vamos Rapaziada Vamos tá indo lá É onde eu tava né Onde o Jetsky tá Que o Ush Mano O bagulho vai ficar Louco rapaziada Hoje eu só terminei esse vídeo aqui Quando eu mostrar pra vocês essa imagem mano Porque tem que fazer isso daqui Pra imagem aparecer Aí já pensou mano Eu faço tudo isso E a imagem não aparece Nossa mano Aí Aí eu vou ficar com muita raiva mesmo Beleza Mas antes Se inscreva no canal Rapaziada E ativa o sininho da notificação Rapaziada Aqui a gente tá quase batendo 50 mil inscritos Rapaziada Então me ajude a bater essa meta Eu creio que Deus Vai fazer o melhor Pra todos Pra todos nós Né rapaziada Deus é maravilhoso E é esse rapaziada Vamos que vamos Vamos tá indo lá Pra zona rural agora E rapaziada Outra parada Que me deixa bem com raiva É isso daqui mano Quando eu ando com o Jetski O Jetski fica sambando Pro um lado e pro outro Rapaziada Olha isso daqui ó Ah não Não é possível Só porque eu falei Que ele não tá sambando mais Rapaziada ó Quando a gente vai andar Rapaziada Ele fica jogando Pro lado e pro outro Mano Não pode ser assim né Rapaziada ó Ó Eu acho que ele só deveria Fazer isso depois de uns 200 Ó Olha lá ó Fica vendo ó Ah não é possível mano Não é possível mano Só porque eu falei Que ele não vai Aí ó É só porque Quando eu vi na direção Um pouquinho Ó como que ele fica Rapaziada ó Aí é foda mano O Jetski ficar desse jeito aqui Rapaziada ó Fica puxando o carro toda hora Aí é complicado mano Aí não dá não mano Ó Ó isso aqui Aí é perigoso Tá apetendo o carro mano Qualquer deslizo aqui O carro vai pra parede E a reta Mano Meu Deus Que esse camarada aqui Rapaziada Qualquer coisinha Ele sai de traseira E o bagulho Fica louco Se esse carro desgovernar Rapaziada Meu amigo Eu não gosto nem de pensar Rapaziada Não gosto nem de pensar Mas é isso Vamo 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 Ó Reduz a velocidade Qual é mano Reduz a velocidade Seu polícia Ó Meu amigo do céu Que que eu acabei de falar Que que eu acabei de falar mano Se esse carro desgovernar Rapaziada mano Pode vir Pode vir Braço Pode vir mano Pé pra apertar no primeiro Que esse carro aqui Ninguém segura não mano Esse carro aqui O bicho é louco mano O bicho é louco E agora O bicho é louco E agora você sabe Se vai subir aqui mano Mano E outra coisa hein Eu não bati o carro nesse vídeo Vocês estão falando Que eu tô batendo o carro Em todos os vídeos Eu não bati nesse vídeo mano Ó Quer dizer Bati alguma vez Mas não estragou né Rapaziada O carro não chegou Estragar Igual a galera fala Mano O carro não chegou Dá aquele estrago Pula Ai Meu Deus do céu Ai Que sono rapaziada Hoje eu tô com sono hein mano Hoje eu tô dirigindo esse carro aqui Com sono Mas com sono Mas vamo que vamo Rapaziada Ó Vamo que vamo Aí ó Agora a gente vem aqui Fica bonitinho Onix Aí rapaziada Eu coloco aqui O jeito aqui Aqui dentro Fica bonitinho Onix Aí rapaziada Agora É só soltar aí agora mano Aí ó Coisa boa rapaziada Será que esse carro é tração traseira mano Deixa eu ver Deixa eu ver se esse carro é tração traseira Eu acho que ele é tração traseira Hein Eu acho que ele é tração traseira Mano Não sei não Hein Hein Ó É tração traseira rapaziada Olha o Drift Onix Ó Ó Vai segurando rapaziada Olha o Drift Rapaziada Olha o Drift mano Aqui nós dominando o Drift também Hein mano Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai segurando rapaziada Ó Eu acho que eu nunca fiz um Drift aqui na 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 Zona Rural não Mano Ó Ó Acho que eu nunca Meti aí um Drift na Zona Rural não Ó Pega puxando o freio de mão Pega puxando o freio de mão Já pega fazendo aqui a curva Vai segurando Vai Ó Vai segurando Vai segurando Ó Olha o 360 Olha o 360 Olha o 360 Olha o 360 Olha que domina rapaziada Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Aqui o pai domina Bom rapaziada é o seguinte mano Acabei de receber uma notificação Mano Então eu vou correndo pra lá Parece que a imagem tá lá no posto de gasolina Ai Meu Deus do céu mano Ai Esse carro joga muito de lado rapaziada Mas tá no modo Drift mano Eu vou chegar lá No modo Drift Rapaziada mano Que eu tô com muita pressa Nem vai dar tempo de desligar Ligar o controle de tração Vamo 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 Rapaziada Ai Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu rapaziada Ó Vamo 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 Rapaziada Meu parceiro O que que é isso Eita Meu Deus Tava bom demais pra ser verdade rapaziada Tava bom demais Ai 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 Esse carro tá rodando demais Ah não Vou ter que desligar Vou ter que desligar Mano Esse carro tá rodando Qualquer coisinha Ele roda rapaziada Meu parceiro O que que é isso Ai Ai Bora 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 Rapaziada Vamo 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 Mano A gente tem que correr Rapaziada Mano Meu Deus Eu quero mostrar essa imagem logo Pra vocês aí Cadê 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 Vamo Vem passando Vem passando Vem fazendo uma boa finalização Eita 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 Ai Nossa Mano Esse carro joga muito de lado Rapaziada Muito de lado Mano Mesmo com outra tração Não ativaram Esse carro tá jogando Muito de lado Rapaziada Vamo descer aqui na cautela Rapaziada Desce aqui na cautela Ó Aí ele mil vezes Mano Aí ele mil vezes Rapaziada Ó Vamo passar aqui no meio mesmo Rapaziada Tô nem vendo Cortar um caminho bolado Mano Cortar um caminho bolado Aí ó Bora passar aqui Ó E tem um bugzão ali Que mano As duas carretinhas Não fica ativada Quando eu já disse que não Meu Deus Bom rapaziada Olha a imagem aí mano Essa é a imagem Dos três tratores No menu do jogo Como vocês podem ver Tem três tratores Um grande na frente E dois pequenos Do lado Né rapaziada Não tão pequeno Mas é pequeno Em vista desse primeiro Aí Então rapaziada Essa é a versão Limitada Dos tratores Aí Já comente aí O que vocês acharam Agora mano Olha mano Imagina comigo Imagina Esses tratores Aí Verde mano Com essas rodas Amarelas Igual aquele Aquele que a galera México fazendo Aqui no menu do jogo Rapaziada Você ia meitar Mano Mas ia meitar Demais Da conta Se você é louco Rapaziada Mas É isso daí Vou finalizando esse vídeo Eu por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E esse foi o vídeo Mostrando a imagem Pra vocês Que pode vir Na próxima atualização Junto com a nova Hilux E com a nova BMW E a Hilux É do Acro Né rapaziada E o trator também Será que pode vir E é isso aí rapaziada Tamo junto Valeu nóis Até o próximo vídeo E fui Fui